Olá, muito boa noite! Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Sempre nós entramos nesse horário, às 18 horas, aqui para levar até vocês tudo aquilo que vocês têm alguma dúvida a respeito dos direitos que nós todos temos. Então mandem as perguntas para cá, porque elas serão respondidas na sua integralidade sempre. Nós vamos responder todas as perguntas. E hoje nós vamos tratar de direitos de família e sucessões e daqui a pouco eu vou dizer a vocês quem é que vai participar comigo. Eu estou na minha casa, estou no meu escritório e o advogado que vai responder as perguntas de hoje está lá na sua casa, no seu escritório também. Então nós temos, graças à equipe técnica da TVE, esse favor, né? A gente fica na internet podendo conversar com vocês. lembrando, se houver alguma dúvida a respeito de qualquer coisa que aconteça no programa ou alguma dúvida sobre a resposta, vocês podem assistir amanhã, 8 e 15 da manhã, o programa novamente na sua repetição ou então pode mandar uma pergunta novamente aqui para o programa Consumidor em Pauta. As perguntas devem ser encaminhadas, eu até havia esquecido, exatamente para esses endereços aqui. Para o nosso e-mail, que é esse que está na tela, que é muito fácil de guardar, ou então para o nosso WhatsApp. Vocês perguntam e nós vamos responder a todas as perguntas. Se você quiser assistir esse programa ao vivo, então você clica na TVE ao vivo e assiste o programa no seu telefone, no seu notebook, no seu tablet, em qualquer lugar que você esteja, você pode assistir o Consumidor em Pauta ao vivo, direto na TVE. Hoje nós vamos tratar de direito de família e sucessões. Eu tenho o prazer muito grande de conversar aqui com o doutor Pedro Verde. Boa noite, doutor Pedro, tudo bem? Como é o senhor? Boa noite, Machadinho. Tudo ótimo, graças a Deus. Muita saúde. E com você? Tudo bem, graças a Deus. Também com muita saúde. É, mais ou menos, né? Porque eu ando com um problema no joelho aí, fui no médico especialista de joelho e ele não me deixou muito, muito entusiasmado assim. Mas são coisas da idade, né? O cara depois que chega na minha idade, começa a sentir. Dizem que é a boa idade, que é a melhor idade, só eles lá, né? Para mim não tem sido, em certas partes não. Mas tudo bem, né, doutor? Vamos levando aí, né? Vamos lá então para a primeira pergunta, doutor Pedro Verde. A primeira pergunta vem da cidade de Novo Hamburgo, quem nos manda é a Elisabete. Ela diz o seguinte, sou viúva há 30 anos e tenho seis filhos. O inventário já foi feito, mas eu gostaria de passar os bens em vida para os meus filhos. São apenas imóveis. A minha pergunta é se preciso de advogado ou se posso, eu mesma, fazer esta doação no cartório. Pode, doutor Pedro? Bom, vamos lá, doutor Elisabete. Pode sim, a doação de imóveis, que é exigida que seja feita por escritura pública, ela pode ser feita, deve ser feita em tabelionato e dispensa a participação de advogado. Porém, dependendo da situação em particular, quantidade de imóveis, de filhos para quem ela vai passar, talvez fosse interessante, sim, ela buscar uma orientação. Muitas vezes o próprio tabelionato orienta, ou não. Não é obrigação deles darem orientação gratuita, digamos assim. Mas é sempre bom ela estar orientada, até porque as pessoas podem se desfazer em vida de 50% dos seus bens. Então, daqui a pouco, ela pode encontrar um limitador. O tabelionato vai dizer, não, nós não vamos permitir que a senhora se desfaça de tudo, senão, como que a senhora vai se sustentar? Então, ela pode encontrar alguma dificuldade que um advogado poderia orientá-la, poderia ajudá-la. Mas a doação pode ser feita, sim, sem o auxílio do advogado. Ela pode fazer sozinha. Talvez o tabelionato exija que ela busque auxílio de um advogado. Aí tem que ver, dependendo das questões particulares do caso. A próxima pergunta é da dona Verônica, ela mora aqui em Porto Alegre mesmo. Ela diz o seguinte, fiquei casada por 34 anos. Fui sempre dona de casa e cuidei de nossa saúde, da saúde dela, dele e da nossa filha. Me separei em 2019. Agora ele está pedindo o divórcio. Meu ex-marido colocou o INSS na justiça. Em 2020, ele ganhou a causa, mas ainda não recebeu os atrasados. Ele não me dá nada de pensão alimentícia. Vou me aposentar somente no ano que vem. Casei com comunhão de bens e com pacto. Gostaria de saber se tenho direito a alguma parte desse dinheiro atrasado do INSS, já que nessa época estávamos juntos. Também gostaria de saber se posso pedir pensão alimentícia. Pode, doutor Pedro. Bom, vamos por partes. Com relação à pensão alimentícia, ela refere que vai se aposentar. Então, ela trabalha, tem alguma renda. No entanto, se essa renda não é o suficiente para ela manter o padrão de vida que ela mantinha enquanto casada, ou não é o suficiente para ela manter o mínimo, ela pode sim pedir uns alimentos que a gente chama de compensatórios. Quando há uma quebra muito grande no padrão de vida entre um e do ex-casal, quando eles se separam, um ganha muito, o outro ganha pouco. E quando se separam, um fica prejudicado. Existe sim essa possibilidade da fixação desses alimentos compensatórios que se chamam. Então, se ela realmente comprovar que houve essa quebra, ou que ela precisa para o mínimo, ela pode buscar sim uma complementação alimentar desse ex-marido. Agora, com relação à questão dos atrasados do INSS, independente do regime de bens, os proventos particulares recebíveis a título da atividade profissional, ou proventos, pensão, etc., não são comunicáveis. Então, ainda que sejam atrasados, que ele tenha ganho na justiça, independente de ter recebido durante o casamento, depois do período aquisitivo, são valores que se excluem em qualquer regime de bens. Então, sobre essa rubrica, ela não tem direito. Eu tenho uma pergunta aqui da dona Letícia, que mora na cidade de Canoas. É uma pergunta um pouco extensa, mas eu vou ler para o senhor. Ela diz assim, Novamente, estou entrando em contato para tirar minhas dúvidas. Assisto todos os dias, pois o programa, além de informação, temos também explicações totalmente úteis e de grande valia. Eu sou o doutor Pedro, viu? As explicações que a gente dá aqui, que vocês dão aqui, os advogados dão aqui, são extremamente úteis e de valia, segundo a dona Letícia, lá de Canoas. Muito obrigado por assistir o nosso programa, dona Letícia. Ela diz, ah, ela segue rindo aqui, diz, melhor programa de soluções ao consumidor e outros. Esse programa é de utilidade pública mesmo. Claro que sim, não é, dona Letícia? Por isso esse programa está no ar há tanto tempo. Minha mãe faleceu em dezembro de 2020 e ficou um apartamento e dinheiro no banco. Ela era pensionista e aposentada. Em vida, ela tinha uma doença grave, efisema pulmonar. Seu coração estava grande pelo efeito de pressão e modificações de uso constante. Eu trabalhava com o Pitzaiola, mas tive que sair do serviço para cuidar dela. Gostaria de saber se tenho direito à pensão que meu pai deixou para ela ou à aposentadoria que ela ganhava. Sou solteira e não tenho mais nada. E daí, doutor Pedro? Bom, primeiramente, agradecer a gentil mensagem da nossa telespectadora. A gente fica muito feliz, né, Machado, com esse retorno positivo sobre os nossos programas. Então, muito obrigado, dona Letícia. Agora, respondendo a sua questão, olha, infelizmente, o maior de idade, ele só recebe, ele pode se habilitar para receber pensão de pai ou de mãe se tiver alguma incapacidade física ou mental que impossibilite que ele trabalhe. O menor de idade, desculpa, no caso, não é nem menor, né, mas o até 21 anos pode receber. Adulto jovem, né, que a gente chama 21 anos, até 21 anos, que é uma fase que as pessoas então se inseriam no mercado de trabalho, podem receber, enquanto estudando, pensão por morte. mas o adulto, sem incapacidade física ou mental, não tem. E, embora, esse não é um caso único e isolado, é muito comum pessoas que largam suas atividades profissionais para cuidar de pais, e, infelizmente, os pais falecem, essas pessoas não conseguem se reinserir no mercado de trabalho, tampouco receber, se habilitar no benefício previdenciário que esses pais recebiam. isso é algo que em outros países, felizmente, já se reconhece o valor, o trabalho do cuidador de idosos, mas aqui, até para fins previdenciários públicos, para previdência pública, mas no Brasil ainda não existe nenhuma forma de habilitação de filhos para recebimento das pensões dos pais de quem eles cuidaram, infelizmente, não tem essa possibilidade. Se os pais não deixarem nada de bens para ela, ela realmente fica sem nada. É, ao menos, no caso, ali ela refere que tem um imóvel, então, ao menos uma renda, ela consegue transformar esse imóvel em renda, ao menos é um bom elemento. Doutor Pedro, nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer um breve intervalo, mas é um intervalo bem rápido, que a gente é só para se dar o tempo de tomar um gole d'água. A gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta, e hoje nós estamos tratando de direito de família e sucessões. Eu já estou conversando aqui com o doutor Pedro Verde, mas eu quero, antes de mais nada, dar os endereços para que vocês mandem as perguntas, já que esse é um programa de utilidade pública, ele é feito das respostas que os advogados nos trazem aqui sobre as perguntas que vocês mandam sobre os nossos direitos. Vocês podem usar qualquer um desses endereços que está aí na tela. Vocês podem mandar pelo nosso e-mail, que é muito fácil, ou então pelo nosso WhatsApp. Vocês podem mandar as perguntas de vocês aqui para o programa. Como, por exemplo, a pergunta do Esteval, que mora em São Leopoldo. tem um cunhado drogado. Nós temos tentado a recuperação dele, mas já estamos desistindo. Ele vende tudo o que a mãe dele tem e agora deu para partir para a agressão. Já foi preso por assaltar uma mulher para roubar o telefone dela. O que podemos fazer como família? Pergunta o Esteval, lá de São Leopoldo. Bom, as respostas, elas não são delicadas, porque a situação é delicada. Mas se há, em primeiro lugar, uma situação de agressividade, como refere ali, de risco à integridade física da mãe, do usuário de drogas, eles podem pedir uma medida protetiva de distanciamento físico para que ele não ingresse mais nessa residência da mãe. Portanto, não possa mais agredi-lo, ameaçar agredi-lo e, consequentemente, também será preservado esse patrimônio dela ali que ele vem se desfazendo. Eu não sei se ele reside com ela ou não. Por isso que é drástica a medida, é complicado. Ela envolve uma série de questões porque é uma família, né? Agora tem uma outra situação. Depender da condição financeira da família sempre existe. A possibilidade de internar numa clínica particular ou se a família não tem condições, existe a possibilidade da internação compulsória em clínica pública. Isso é um pedido que ele é feito, ele é um atestado, um psiquiatra elabora um atestado referindo a questão da dependência química e pode ser encaminhado junto ao Ministério Público. por isso a delegacia da violência doméstica orienta, pode ser encaminhado junto ao Ministério Público esse pedido de internação compulsória porque ele tem que ser decretado por um juiz. Um juiz vai determinar a internação compulsória desse jovem. Então, as medidas práticas mais eficazes são essas a fim de preservar tanto a integridade física quanto a questão patrimonial e também buscar talvez uma recuperação desse jovem, desse dependente químico. mas não são medidas fáceis, são decisões difíceis de ser tomadas, mas é isso que se vislumbra nesse momento, é isso que eu posso dizer para essa família. Lamentavelmente, doutor Pedro, eu tenho certeza absoluta, quase que absoluta, que no seu escritório devem aparecer muitas famílias com um problema se não idêntico ou quase idêntico a esse, né? Sim. Pois é. Vamos lá, então. A próxima pergunta é da dona Roberta, que mora aqui em Porto Alegre. Quero parabenizar o programa, que é ótimo. Muito obrigado, dona Roberta. Tenho uma união estável há 21 anos, mas gostaríamos de formalizar casando no civil. Tem algum problema em caso de pensão por morte? e também gostaria de saber quais as novas leis de pensão por morte? Isso é mais do previdenciário que o do, provavelmente, de direito de família, né, doutor? Mais do outro cara. É, mas a gente tem seguido questões que envolvem previdenciário, então a gente consegue navegar um pouquinho nessas águas. mas se ela se refere a uma pensão anterior que ela recebia ou que ela recebe e que agora casando ela esteja com medo do que possa acontecer, cessa. No momento em que tu contrai um relacionamento, que tu passa a ter uma união estável, um casamento com alguém, cessa. Tanto uma pensão por morte recebida por falecimento de um ex-marido ou recebida por pai ou mãe, cessa. Agora, com relação à dúvida dela das novas leis, são muitas leis que tratam do direito previdenciário, mas tem a lei principal e ela traz, inclusive, a reforma da Previdência e ela traz, enfim, trata bem extensamente da questão da pensão por morte, em que casos recebe, quando que se habilita, como é que funciona, que é a 8.213. Então, se ela jogar na internet ali lei 8.213 vai puxar essa legislação do site do Planalto Gov e ela vai poder achar ali tudo que trata com relação à questão de pensão por morte e as leis elas também fazem, quando remete a outra lei, vai ter um link referindo, medida provisória tal, emenda constitucional tal. Então, ela vai encontrar bastante respostas às dúvidas dela na lei 8.213. A próxima pergunta é da dona Nadir, que mora na cidade de Gravataí. Diz ela, eu queria saber qual o direito dos avós quando morre a filha em relação ao convívio com o neto. O meu netinho mora com o pai, a gente tem direito em conviver alguns finais de semana com ele? E daí, doutor Pedro? Claro, com certeza. Nossa, tanto o direito dos avós quanto o direito das crianças e o direito de família, ele evoluiu muito no sentido de assegurar o convívio familiar, não apenas com pai e com mãe. E o nosso código civil, especificamente em 2011, ele inseriu em um dos artigos que trata da convivência a convivência, o direito de convivência dos avós, ainda mais nesse caso que a mãe, a filha desses avós, a mãe do neto faleceu, então, o único vínculo que eles têm com esse lado da família é através dos avós, então, sim, eles têm o direito, podem pedir pela via judicial e vai ser assegurado, vai ser concedido a eles, com certeza, talvez mais do que um fim de semana ou outro, não sei qual era o grau de convivência que eles tinham, mas eles têm esse direito e devem ir atrás, porque é um direito que a gente sempre diz, não é um direito apenas dos avós ou dos pais, é um direito das crianças conviverem com a família, com os avós e com os pais, quem ganha é a criança. Isso é uma coisa que eu sempre digo aqui no, que eu sempre me refiro aqui no programa também, toda vez, por isso que eu gosto tanto de direitos de família, toda vez que uma criança sofre, então, alguém tem que ser culpado, quem não pode sofrer em nenhuma separação, ou em caso de morte ou coisa parecida, é a criança, é o filho, é o neto, mas lamentavelmente às vezes acontece. Temos uma pergunta aqui de uma pessoa que pede para não ser identificada, mas aqui em Porto Alegre. Sou casada com comunhão parcial de bens há 32 anos. Estou separada de corpos há 9 anos e moro ainda na casa de herança da família dele porque não tive para onde ir. Quero saber se tenho direito a uma pensão. Não tenho profissão e ele é professor. Será que ele pode me expulsar de casa? E daí, doutor Pedro? Bom, tem duas perguntas ali no questionamento dela, na situação que ela expõe. Se há uma dependência econômica, ela não trabalha, ele tem renda, sim, ela comprovando essa dependência, ela pode pedir a pensão e será fixada ali num patamar condizente com a renda dele e com as necessidades dela. Agora, com relação à casa especificamente, é um bem particular, não apenas dele, mas da família dele. Não sei se ele tem irmãos, mas o bem é particular, ela não tem relação nenhuma nem direito com o bem. Eles podem, eles podem sim pedir que ela saia do bem. Então, essa é uma resposta positiva e uma negativa. Ela pode pedir os alimentos, mas eles também podem pedir que ela saia do bem. Mas tem, acrescento uma informação importante, quando é fixada a pensão alimentícia, é uma série de, ela é dividida uma série de questões que tem que ser, que são pagas, né? Então, uma delas é moradia, outra é alimentação, outra é vestuário. Então, se ela sair dessa casa, de alguma forma, esses alimentos vão ter que ser o suficiente para que ela pague, no mínimo, um aluguel de uma outra casa. Então, assim, completamente desamparada, ela não ficaria. é, tem coisas e coisas, né? A pergunta agora é de um anônimo. Tive um relacionamento de dois anos de união estável e cinco anos de casado. Em ação judicial, a decisão foi a homologação da separação, considerando como se tudo fosse em união estável e não falem divórcio. isso já faz uns seis anos, apenas no cartório de registro de pessoas, há pouco tempo que percebi isso. Pergunto, qual procedimento se a decisão pode ser usada ou transformada em divórcio ou terá que se abrir um novo processo? É bem comum acontecer esse tipo de coisa. Não, não precisa abrir um novo processo. Esse processo que decretou a separação, mas não constou o divórcio ou confundiu o período anão estável com juntou a união estável com o casamento como um período único, esse processo deve ser desarquivado e deve ser pedido que seja decretado o divórcio e retificado essa informação. Então, vai ser expedida, vai ser prolatada por um juízo, pelo mesmo juízo ou competente no juízo onde tramitou o processo, uma decisão retificando essa informação para assim o registro civil retificar a informação de separada para divorciada. Então, ela vai ter a informação correta na certidão de estado civil, mas não precisaria abrir um novo processo. Ela consegue fazer isso na ação que tramitou originalmente. Doutor Pedro Velho, chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta que hoje tratou de direitos de família e sucessões. Tive um prazer muito grande em conversar com o senhor aqui e ouvir as suas respostas. Desculpe também pelos pitacos que às vezes eu dou aqui, mas é que às vezes eu fico meio emocionado com as coisas todas, principalmente quando eu volto criança. A todos vocês, eu lembro que amanhã eu estarei de volta aqui para apresentar mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.